Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, Polícia Civil inicia investigações sobre a execução de um casal em Nanuque, no Vale do Mucuri. A mulher teve os olhos arrancados e o homem foi degolado. A investigação está avançando, falamos desse assunto na edição de ontem. Em uma cidade do Vale do Jequitionha, morador tenta eliminar teias de aranha atiando fogo e quase que acontece uma tragédia. No Vale do Aço, Procon, nas ruas, preocupação do órgão é com a falta de conhecimento de grande parte da população sobre os direitos e também sobre os deveres. E o MG Record também vai falar da onda de calor em todo o estado. A climatologia prevê uma temperatura acima da média para este verão. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.